Hi there! Turista, vai fazer a compra de alguma passagem aérea em breve, amanhã, hoje? Então tá, primeiro aprenda algumas expressões, algumas palavras antes de fazer a compra, tá bom? Bom, como se diz reservar, comprar, uma passagem aérea? Nós dizemos book, como livro, book, não é bookie, é book. Book an air ticket, book a plane ticket, ou book a flight, ou simplesmente book a ticket, book a ticket. Se você tá dizendo só ticket, você tá sendo muito genérico, então pra especificar o que é o ticket, você pode colocar air ticket, plan ticket, ou só dizer flight, book a flight. O contrário de comprar ou reservar é cancel, cancel, cancelar, cancel the flight, cancel the flight, ou cancel my flight, cancel my flight. Você sabe que às vezes, quando você for cancelar o seu voo, a sua passagem aérea, você pode pagar por cancellation fee, cancellation fee. E você pode pagar por cancelar o seu voo, a sua passagem aérea, você pode pagar por essa taxa de cancelamento, que é chamado cancellation fee, cancellation fee. Turícia, se você quer dizer que você precisa cancelar a sua passagem aérea, então você diz... Ou você diz... Mas se você quiser comprar, reservar, você diz Você deve saber que durante a compra você pode escolher os assentos no avião Então você deve escolher a sua preferência entre economy class, que é classe econômica Ou coach, coach class, economy class, coach, coach class É a classe econômica, que é mais barata, é a passagem mais barata Aí nós temos o business class Business class, que é classe executiva E depois nós temos first class First class First class Que é a primeira classe e é a mais cara Tá bom? Normalmente, first class, depois business class E aí economy class Outra escolha que você pode fazer é entre as passagens De ida ou de ida e volta Se você está comprando uma passagem aérea só de ida Você está comprando One way ticket Ou single ticket One way ticket One way ticket Ou single ticket Se você está comprando uma passagem aérea de ida e volta Você está comprando Return Return ticket Return ticket Ou round trip ticket Round trip ticket Round trip ticket Round trip ticket Essa compra você pode fazer online Ou você pode fazer por uma travel agency Travel agency Normalmente as agências oferecem all in package All in package All in package Que é um pacote com passagens, mais acomodações E o transfer Que é o meio de transporte Que te leva do aeroporto até o hotel Turista, tome muito cuidado quando estiver comprando passagens aéreas sozinhos online Algumas delas devem conter restrictions Restrictions Então leia atentamente quais são essas restrições E algumas podem ser non-refundable Non-refundable Não são reembolsáveis Mais opções você pode fazer durante essa compra Se você quer um acento no corredor Você pede por I'll seat I'll seat No meio Middle seat Middle seat No meio eu digo entre o acento do corredor e o acento da janela Middle Middle seat E o acento da janela Window seat Window seat Frase Onde você pode solicitar esses acentos I'd like an aisle seat, please I'd like an aisle seat, please Ou Can I have an aisle seat, please Can I have an aisle seat, please Você tem alguma preferência entre os bancos na classe econômica? Por exemplo, os bancos da frente Eles são front seats Front seats Os bancos do meio Que incluem os bancos das asas, né? Que ficam em direção às asas Eu sei que os bancos da frente até os bancos em direção às asas do avião Eles são melhores porque eles têm mais estabilidade O avião não balança muito como balança nos assentos de trás, tá? Então, se você tem algum problema de vertigem, enfim, passa mal, os bancos da frente são os melhores, tá certo? E para pedir por bancos da frente, você pode dizer o seguinte Se você está procurando por dois assentos na frente, então você diz Se o travel agent te pergunta Nós podemos montar uma frase aí usando as informações dos vídeos anteriores Ou seja, dia e meses Vamos dizer que você quer comprar uma passagem aérea de Londres até Paris no dia 10 de novembro Como a gente diz I'd like to book a flight from London to Paris on the 10th of November Vamos dizer que você tem preferência por dias da semana, tá? Você quer viajar na quarta de manhã Então você pergunta Você tem algum voo para a quarta de manhã? Bom turista, aqui você já sabe Se tiver alguma preferência por algum dia da semana Você faz uma pergunta como essa Uma pergunta conveniente que você pode fazer é Esse preço inclui todas as taxas? Bom turista, vamos parar por aqui Mas eu vou atualizando os vídeos, tá bom? Para dar sequência aí E mais informações que você deve saber sim durante a sua viagem Tenha uma viagem tranquila, segura Até mais, bye bye